Música Uma coisa que eu acho muito bacana nessa parceria nossa, que eu acho até interessante, eu tenho vontade de rir quando eu falo disso, o Samuel e eu, a gente tem uma ligação tão grande que quando eu olho pra ele, ou então quando ele olha pra mim, a gente já sabe o que está acontecendo. Não sei, a gente já sabe o que é o problema, mas são muitos anos de companheirismo trabalhando juntos, entendeu? Eu acho que é isso que acontece, a gente acaba se conhecendo bem, entendeu? E pra quem não sabe, a Luz atualmente é uma das pessoas a quem eu confio muito, sabe? Tudo da minha vida, qualquer problema que eu tenho. Detalhes, detalhes. A Luz, sabe, é 10, 11 horas da noite, às vezes ela já está dormindo, ela mora, Ela fala, lindinho, você liga pra mim agora, o que que é hoje? Não é? É verdade. Mas é uma parceria muito boa, eu gosto muito. A gente tinha um programa aqui na TV que era do beleza, né? Isso, a hora do beleza. A hora do beleza. E esse programa fez uma homenagem ao Samuel e foi uma coisa assim que marcou muito a vida dele, que todos nós da TV participávamos, não é isso? É, foi um momento muito inesquecível pra mim, porque eu não, na época eu trabalhava no programa do beleza, me lembro que o beleza era um programa independente, eu não era funcionário registrado da empresa e eu acabei descobrindo a consideração, a amizade, o carinho que todos os funcionários tinham por mim, que até então eu não tinha essa noção. E outra coisa que eu lembro, aqui nesse espaço que nós estamos agora, era onde eles se arrumavam, era onde você trocava ideias, o que que é ter o programa, o que é ter o Exatamente, aqui hoje ele tá sentado de uma mesa. Exatamente, aqui a gente vinha lanchar, amostar, era isso? Vamos lá então, porque isso foi uma coisa que marcou muito a vida do Samuel. Solta aí pra gente. Valeu, 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 você aqui tá em casa! Vamos lá, o aumento do solo de 10! Valeu, valeu, você que tá em casa, meu cordial, bom, boa tarde, boa tarde, você é exatamente meio-dia agora, você deve tá na cozinha aí, fazendo aquele arrozinho, aliás, deve tá se almoçando já, ó, né? Olha gente, hoje nós estamos aqui cheios de atração hoje, hein? Alô minha querida Pituca! Boa tarde! Boa tarde, tá começando o programa mais animado da sua televisão, meu bem! Boa tarde, bebê! Boa tarde, Pituca! Eu sou da companhia, meu bem! É, olha, queria mandar um bem especial pra quem acessa o nosso... É, olha, Pituca Padrão com K, tá, meu bem? Entra lá que eu te aceito! Sem dúvida, Pituca Padrão com K, tá, meu bem, Pituca Padrão com K, tá, meu bem? E você, bebê? Eu tô indo bem! Vou fazer assim que tem o telefone, irmã? Já? Não, não, não tem, não, não tem, não, não tem! Eu tô bem em você! Eu tô ótima! Olha a veste, peraí! De festa! Tem fofoca, tem fofoca! Tem fofoca! Divinha quem tá fazendo uma nindividade hoje? Hoje? Hoje! Ah, hoje não, é amanhã! Amanhã? Vai ter um churrasco amanhã, né? Amanhã! É! O nosso diretor vai fazer churrasco amanhã pra gente! Aê! Quanto tempo! Eu tô achando que é 46 anos! Essa figura importante, ele que lançou seu CD, vai cantar aqui conosco aqui! Eu quero receber aqui, conosco aqui, esse homenageado Samuel de Fraga Júnior! Vem cá, Samuel! É com você, meu jovem! E agora é o meu diretor, gente! É o meu diretor! Gente boa pra danar! Ok? Tudo bem? É aquilo! Hoje vou ser o meu convidado especial! Senta aí! Que nós vamos bater um papo! Preste bem atenção! Um cordial boa tarde pra você! O que que é isso? Boa tarde! O que que é isso? Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem! Samuel de Fraga Júnior! Trinta e... Trinta e alguns! Trinta e algum! Signo! Bambi! Ele é... Cantor! Para falhaçado! O que? O que que é isso? Samuel, vamos conversar aqui! Mas você tá sentindo falta da sua banda? Ah, eu tô com certeza viu! Vocês quando viajaram muito pro Rio de Janeiro! Ah! Viajaram também muito pro Minas! Vocês viajavam de que? Ônibus! 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 A banda tinha um ônibus! Você tem como provar isso? Eu tenho como provar? É porque a gente nunca viu você sair de ônibus aqui de Cachoeira! Ah, mas muita gente viu! Inclusive, nosso ônibus tem a foto minha atrás do ônibus até hoje! Foi gentileza! Qual o tipo de roupa que você usava? Eu? É! A gente tinha várias roupas, ué! Várias roupas! Mentira! Só tinha uma roupa só pra show! Ah, é? Mostra aí pra mim, Pedrão! O que que vocês estão aprontando aí? Vamos lá! Salta o ante depois, Samuel de Fraga! Salta aí, Pedrão! Cadê? O que que vocês estão aprontando? Vamos lá! Ah, meu Deus do céu! Vai acabar o programa e ele não salta! Vai Pedrão! Olha só! O que que é aquilo, gente? Quem é aquele rapaz de azul ali? Vai... Olha só! Só ele! Vocês conseguiram isso? Vai passando a imagem! Vocês conseguiram isso? Rapaz! Isso é antigo demais! Vão ver o ônibus que ele viajava fazendo o show! Isso tem dentro de... O ônibus que ele andava fazendo o show! Olha só! Ali tem ele e a equipe toda da banda! Não, rapaz! Eu não acredito! E você me fala que é ônibus! Gente, o que que é isso? Isso aí, rapaz! Foi o de que nós tocando o Geronimo Monteiro, o ônibus e o cotolado, nós tivamos que sair de lá desse jeito aí! Olha só! Ele nova! Olha lá! O empresário empurrando ainda! Olha o Anderson! Olha o Anderson! Olha o Anderson! Olha o Anderson depois! 1989, quando eu trabalhava na empresa de consórcio! Quando eu era novo, tu era ridículo, né? Olha que diferença! Continua, né? Olha só! A foto de cá tá muito melhor, né? Sem dúvida, né? Mas vocês conseguiram isso! Foi Jaqueline, não foi? É só ela que tinha essas fotos? Eu não sei! Valeu, valeu, valeu! Ok! Mas por que vocês fizeram essas maldades? É só uma maldade! Então, é o de flaga! Eu quero te homenagear também! Não sou eu que vou te homenagear! Agora, você lembrar um pouquinho da Estrela Radiante! Solta a música, gente! Vamos lá! Essa música é a chance! Vamos lá! Solta a música! Olha só essa música! De que que você lembra? Vamos lá! Quero ouvir vocês! O que será que você me faz sair? Diz pra mim que vai voltar! Samuca, sua risada inconfundível! Seu jeito alegre e espontâneo de levar a vida! E sua vontade e disposição de ajudar os outros! São qualidades que você deve levar sempre! Parabéns e felicidades! TV Sul e Mais FM! Valeu! Obrigado! Obrigado! Valeu mesmo! Senta aí, Samuca! Senta aí! Não vou chorar! Entrega pra ela aqui pra minha secretária nova agora! Vamos lá agora! Preste bem atenção na TV agora nessas imagens! Você vai comentar uma por uma! Pode saltar a primeira! Ah, meu Deus do céu! Vamos lá! Ah, tem isso! Samuel, você é um amigão! Parabéns pro seu aniversário hoje! Tudo de bom! Samuel, parabéns pra você! Parabéns pro mais um ano de vida! A gente quer dizer pra você aqui, a gente quer fazer uma homenagem pra você, pelo seu aniversário, entendeu? Hoje é o dia do seu aniversário, né, Samuel? Parabéns! E falar de Samuel é falar de uma pessoa humilde, de uma pessoa amiga, de uma pessoa que batalha pra fazer todo mundo estar bem, corre atrás, é uma pessoa admirável. O que eu sinto por você é como se você fosse hoje um irmão pra mim. Eu confio em você, eu saio com você, a gente tá sempre junto, mas existe algo que nos leva a caminhar cada dia mais junto, que é o respeito que eu tenho por você e que você tem por mim. Hoje você é o produtor do Chá da Tarde pra mim, isso é um orgulho muito grande, porque depois que você entrou pro Chá da Tarde, o Chá da Tarde só fez crescer. Então, eu acredito que hoje você seja uma pessoa indispensável, tanto na minha vida como na vida de todas as pessoas que estão aqui. A minha família também te admira muito, meu marido, os meus filhos. Então, eu acho que falar de Samuel é falar de uma pessoa que conquista a cada um de nós, a cada dia que a gente está perto dele. Um grande beijo, um grande abraço e admirações profundas por essa pessoa que é você, Samuel. O Elusa, obrigado. Valeu. Olha, quando você estiver devendo alguma coisa aos outros, trata de pagar. Porque a coisa mais feia que você tem é a pessoa cobrar você pela TV. Então, você paga. Salta isso aí. O que é isso, gente? Trata de pagar. Padrinho, eu tô aqui pra te cobrar minha pipa que você pisou, né? Aí você não me deu até hoje, mas você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu gosto muito de você. Feliz aniversário e me dê minha pipa. Você gosta de surpresa, né, bicho? Eu quero saber o churrasco, cara. Quando é que você vai chamar a gente? Nós estamos aqui esperando. Vai ter ou não? Ô, Beto. Vai ser na roça, bicho? Vai, cara. Não sei. Pô, feliz aniversário pra você, bicho. E você continua cada vez mais novo. O tempo passa, mas você fica sempre mais novo, cara. Não sei onde. Valeu, cara. Abração pra você também, Beto. Oi, Juninho. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje pra lembrar nossos tempos, nossa infância, nossas festas de Natal. Aquelas mesmas no quintal, aquelas nossas festas, sua mãe, todo mundo reunido. Era muito bom, né? É, mas eu sinto muito, peço muita sorte pra você, saúde, muita felicidade pra você. Cara, aí não fala com ninguém, não. Salta aí. Mas é gente boa. Oi, Samuel. Mais uma primavera. Tá ficando velho, hein? Que nessa data, você receba todas as homenagens que são merecidas e que Deus possa te abençoar, lhe dando muitos e muitos anos de vida. Meus parabéns. que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço. Feliz aniversário. Meu irmão, cara, Beto não fala televisão nunca. É, cara. Como é que vocês conseguiram isso, velho? Tá preparado, tá mais? Mais um? Vamos lá ver, meu irmão. Só não, o programa acaba aqui. Eu tô aqui, ó. Samuel, desejo um bom felicidade pra você, do seu aniversário e tudo de bom pra você, que você seja muito feliz e o seu trabalho também, que Deus abençoe que você vai à frente com esse trabalho, que você é um bom menino, considero você como um filho e tudo de bom pra você e pra nossa família, né? Que nós somos uma família. E essa figura vai desejar o que pra você agora? Olha só essa figuraça aí. Pode soltar, Pedro. É, Samuel, desejo tudo de bom pra sua data de aniversário e que continua sempre um exemplo, como nós fomos sempre unidos e desejando pra você muita saúde e felicidade. Senhor, eu quero falar com você aí. Faz um favor, salta, Pedro. Ela é linda, ela. Juliana, eu te amo. Você é safado. Eu sou sua madrinha, sou sua avó. Você não quer ir com sua avó. Sua pai também é safado, seu pai. Como é que você é certezinha? Você me defende e não me chamam sua avó. Você tem lá em casa ontem, sua vergonha. Ele me falou que não era sua avó. Você ia fazer ano hoje. Você é safado, tá? Você é safado, tá? Você é muito safado, Renato. No dia que eu te ver, vou te ver que... No dia que eu te ver, vou te puxar a orelha. Você vai deitar em baixo. Eu te amo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo de coração. Muito mesmo. Deus te dar saúde. Felicidade. E muitos anos de vida. Valeu. Vamos aplaudir o Samuel de Fraga, gente. Vamos lá todo mundo aqui. O pessoal da Mais FM. O pessoal da Provocio. Todo mundo aqui. Quase que cai aqui. Vamos lá. Vamos chegar aqui todo mundo. Vamos lá. Beleza. Beleza. Ah, tem mais? Eu também. Com carinho. NET da Banda Favó Xomegar. Queria desejar ao Samuel muito felicidade. Esse cara que eu conheci vindo aqui. Né, Samuel? Eu e toda a família Xomegar. Desejo pra você muita felicidade. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Né? Eu, Lucas, toda a galera do Xomegar. Aí, né? Deseja feliz. Ó, seu bolo aqui já foi cortado. Alguém já quis comer. É. Vamos fazer o seguinte. Aí, minha mãe do Carlinho DJ manda um beijão pra você, Samuel. Feliz aniversário. Mas, se eu não me engano, calma aí, você vai levar pra onde, filho? Se eu não me engano, tem mais imagem aí, não tem? Tem mais imagem? Acabou? Pode soltar, Pedrão. Pedrão. Vocês querem acabar comigo hoje. Minha mãe, cara. Seu pai, olha só. O que quer que dá pra gente, rapaz? Eu sei, ué. Quem sou eu? Pra que te lembres de mim? Pra que me ouças me chamar? Olha que coisa linda aí, gente. Olha, né? Minha filha. É verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível. O que, cara? Eu acho que isso aqui quem teria que entregar seria você, né? Você que correu atrás. Vai, entrega aqui pro rapaz aqui. Então, meu, ó. Tranquilo. Vamos abrir, né? Vê o que nós temos aí. Abre. E, ah, faz uma coisa assim, chora pra dar ibope. Isso. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aí. Vamos lá. Vitor, vamos puxar o parabéns? Vamos lá, então. Mas chora mais que dar ibope. Madame Clor falou que... Samuel. Samuel, o dia que eu ganhei um desse, eu chorei muito. Eu vou abraçar também pra dar ibope. Dá ibope, isso. Dá ibope. Vamos lá. Um, dois, três e já. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data...